Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, DJ Aí não era clássico que vocês queriam ver nessa perra, mas vocês sabiam de ver É clássico, é clássico, é Então é polita cultural, e só rimar é negócio que vocês queriam ver Sangue! Cidade cultural, e só rimar é negócio que vocês queriam ver Sangue! Cidade gente dando porHO, que Pennsylvania tá de signs Não e quero ver se é ganhar uma, você me chamar de bronquelo Porra,н'tsabine é post aposto de Jacques Não paro de terminar Tudo bem, meu mano não fôs no tipo de perura Isso seria clássico se minha vez tivesse adversário de altura E aí, moleque agora nessa fé, no medo Cê é branquia e vem que eu te chamo de preto Não quero que cê chama de preto, agora cê pereceu Como se você é maior, você é menor que eu Aê, tem que entender aqui nessa cultura Maior na estatura e maior na cultura Você nem pegou a sessão na iniciativa Você tem mais altura, mais capacidade cognitiva Também tem tempo, moleque, cê vou te dizer Eu tenho mais que ir, quando eu rir, cê vai O quê? Eu falo o quê? De nada? Eu falo o quê? A gente se tirou dentro da florada Na verdade, você faz isso agora no compasso É diferente, só tem fecha, porque não faz o que eu faço E aí, o mesmo que eu vou gostar é esse aí Fala o quê? Como você faz isso? Eu nunca vou fazer Eu não faço o que você faz A gente vai sempre, ó Claro que eu não faço igual a você Eu não faço mesmo, ó Aê, vem, vem, vem Aê, 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 aê Por isso que você cai na boca, eu sou nem artista Olha, não faz como eu faço Bata o jogo aí, tá Oh, yeah, yeah Oh, oh, ei, ei Oh, eu me enganei assim também Agora aconteceu Eu não quero mais ser melhor que ninguém Só quero ser melhor que eu Aê, não vai ser melhor que a correria Eu errei do mesmo jeito Vai tentando ser melhor que eu Em vez de ser melhor que você no seu dia É, bom Vamos ver, vamos ver Vamos ver quem foi mais criativo da vez Quem acha que o mais criativo desse primeiro round Foi o Vila MC Faz barulho, ó Quem acha que o mais criativo desse primeiro round Foi o HS Faz barulho, ó É, mano Já deu pra perceber aqui, tá ligado Mas só pra confirmar Barulho, muito barulho Para as ricas do HS Barulho, muito barulho Para as ricas do Vila 1x0 Vila Flavio vs. Shoe Batalhar boa, hein, mano Vai ter que ir no Rio de Janeiro Pesado Eu chego de todos Eu também vou deixar para fora E mano Não tô tão lembradíssima É ele mais這個 Vai ter mais braço Vai ter mais braço Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Saiu 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 Quem é agressão na rima eu vou mandando Cê sabe que aqui eu sempre tô proclamando A minha ideia cê entende porque não é suicida Eu vou ser mais agressivo do que a própria vida Você tá proclamando, você é um imbecil Eu vou aproveitar e proclamar a inteligência pro Brasil Porque o povo tá precisando E você também, cê pega o like, informação não tá passando Da hora que eu vou fazer essa ideia valer Programa pros outros, mas primeiro proclama pra você Cê entende? Porque o interior se vale Eu vou mostrando que na ideia cê entende que eu tô no combate Eu tô proclamando pra mim, meu mano Eu vou disparar a inteligência pro Brasil E sobe pra você, eu vou doar Então fica ligeiro, porque você é oposta Cê quer ir pra mano, só que não peita a proposta Da hora eu vou mostrando aqui, eu vou na revolta Sabe que aqui minha ideia te incomoda Então cê entende porque eu vou, não proceder Cê veio doar pra mim, eu não preciso, eu devo vir pra você Amigado, meu mano, aqui eu vou à frente Cê tá ligado, tá valutado no seu aludente Então cê pode devolver, eu vou reclamar Cê é o mal agradecido, parceiro, então vai ferrado Da hora pode ver, agora eu vou conceber Só tô no seu cavalo, é pitbull e eu vim aqui pra morder Então não olhe o dente pro CV, cê tá ferrado Sabe que aqui cê sabe que cê saiu virado Da hora pitbull vem morder na poesia Pode morder, a anti-raga já tá em dia Aí moleque, cê pode falar, vou te falar Que é excesso de raiva, moleque, eu vou te... Eita porra Vamos lá, vamos lá Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Johnny foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Flavinho foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Flavinho e Vila estão na grande final Toma de palma aí pro HS, pro Goi, aí Flavinho Vila e na mar Eu vou te ler Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh